Olá pessoal, dando continuidade ao estudo da geometria plana, nessa questão 3 nós vamos resolver algumas equações retiradas de situações que envolvem ângulos. Bom, então vamos a elas. É dito aqui que determinemos o valor de X e de Y em cada caso. E tem A. Nós temos aqui retas concorrentes e determinadas, ficaram determinados aqui esses quatro ângulos. No caso a gente vai precisar determinar esses três aqui. Pois bem, vamos primeiro lembrar que ângulos, vou botar aqui como observação, tá? Ângulos opostos pelo vértice, OPV, tá? Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então a gente tem aqui esse ângulo, 2X menos 10, ele é oposto pelo vértice, aqui é o vértice, ó, esse pontinho aqui, o ponto de interseção entre as duas retas, ele é oposto pelo vértice com esse outro ângulo. Então, a partir dessa informação aqui, eu posso escrever que 2X menos 10 graus é igual a X mais 20 graus, tá? Não é difícil provar que ângulos opostos pelo vértice realmente têm a mesma medida. Mas, voltando à questão, essa equação é uma equação simples de resolver, se eu subtrair X nos dois membros, aqui vai ficar 0, aqui vai ficar X, e se eu somar 10 nos dois membros, aqui fica 0, e aqui fica 30. Então a gente já achou, já determinou o valor de X. Para determinar o valor de Y, basta a gente perceber que ângulos adjacentes e suplementares, ou seja, a partir dessa reta aqui, ó, esse ângulo e esse se suplementam, e aí eles formam meia volta, que corresponde a 180 graus. Então, eu posso agora repassionar da seguinte maneira. É 2X menos 10 somado com Y é igual a 180 graus, tá? Só recapitulando aqui, ó, 2X menos 10, que é esse ângulo, somado com esse outro ângulo, a gente vai ter, então, meia volta, que corresponde a 180 graus. Já sabemos o valor de X, então, substituindo aqui, a gente vai ter 2 vezes 30, porque X é 30, menos 10, mais Y, igual a 180, então, aqui ficou com 60 menos 10, dá 50, mais Y, igual a 180, ou seja, Y é 130. Terminamos o item A. Qualquer dúvida, poste aí nos comentários, tá? Sem demoras, vamos ao item B. No item B, eu vou partir aqui de que X mais Y é oposto pelo vértice com 2X menos Y, e aí, pelaquela observação, recapitulando aqui, X mais Y é oposto pelo vértice com 2X menos Y, e por aquela observação, eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Então, eu vou colocar assim, ó, X mais Y é igual a 2X menos Y. E ainda, X mais Y somado com 4X menos 2Y, X mais Y somado com 4X menos 2Y, corresponde, ó, a um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Então, temos um sistema, resolvendo esse sistema, a gente vai determinar os valores de X e de Y, tá? Vamos a eles. Nessa primeira, em busca de simplificar aqui o sistema, nessa primeira equação, eu vou subtrair 2Y nos dois membros, mesma coisa que passar o 2X, vou subtrair 2X nos dois membros, o mesmo que passar o 2X para cá, ficando negativo, então vai ficar menos X, ok? Ó, subtrair o 2X aqui fica zero, subtraindo 2X aqui, fica X menos 2X, que dá menos X. E agora, somando o Y nos dois membros, que é a mesma coisa que passar esse menos Y para cá, ele fica mais Y, com esse outro mais Y, ele vai ficar mais 2Y, e aqui no segundo membro ficou zero, ok? já na segunda equação, a gente tem que X mais 4X dá 5X, e Y menos 2Y dá menos Y, e Y menos 2Y dá menos Y, igual a 180. Nosso sistema ficou simplificado, eu vou, agora para resolvê-lo, podia usar o método da substituição, mas vou preferir o método da adição, tá? Eu vou multiplicar a primeira linha por 5, porque olha o que acontece, 5 vezes menos X dá menos 5X, e aí eu consegui igualar, o coeficiente era menos 1, passou a ser menos 5, consegui igualar o coeficiente aqui, 5 e menos 5, porém com sinal contrário, é verdade, que é o nosso objetivo, para poder cancelar, né? Bem, 5 vezes 2Y dá 10Y, já que eu tenho que multiplicar essa aqui por 5, também tenho que multiplicar esse termo Y e também o termo zero. A propósito, 5 vezes zero dá zero. E aí somando essas duas equações, o 5X cancela com menos 5X, 10Y menos Y dá 9Y, e 180 com zero dá 180. De onde a gente conclui que Y é 180 dividido por 9, Y é igual a 20. Gente, se Y é 20, eu posso substituir aqui e determinar o valor de X, tá? Poderia também substituir nessa outra, tá certo? Mas enfim, aqui eu tenho então menos X menos X mais 2 vezes 20 igual a zero, ok? Troquei o Y por 20, então, menos X 2 vezes 20 igual a zero. Aqui dá 40, menos X mais 40 igual a zero, subtrago 40 nos dois membros, e multiplico por menos 1. X é igual a 40, ok? Muito bem. Sem demoras, vamos ao item C. No item C, observa que é dito que esse segmento OP é bicetriz do ângulo AOB. OP é bicetriz desse ângulo. O que é ser bicetriz? quer dizer que quer dizer que essa semirreta divide o ângulo AOB em dois ângulos iguais, divide ele ao meio, tá? Bom, se divide ele ao meio, então, posso afirmar que X mais 30 é igual a Y menos 10. X mais 30 é igual a Y menos 10. só reforçando, porque OP, essa semirreta aqui, divide esse ângulo AOB ao meio em duas partes iguais. Então, essa parte, esse ângulo aqui, fica sendo igual a esse. E aqui está representada essa igualdade. Também podemos ainda dizer que o ângulo 2Y somado com Y menos 10 somado com X mais 30 vai dar meia volta, o que corresponde a 180 graus. Então, 2Y somado com Y menos 10 somado com X mais 30. Isso dá 180 graus. Novamente, temos o sistema e vamos resumê-lo em busca de encontrar os valores de X e Y. Subtraindo o Y aqui nos dois membros, aqui fica zero, aqui vai ficar menos Y, vou repetir o X, X menos Y e subtraindo 30 aqui vai ficar zero, aqui vai ficar menos 40. Ok? Porque menos 10 com menos 30 é menos 40. Já na segunda equação, 2Y mais Y dá 3Y, eu vou colocar aqui propostadamente já embaixo do Y, tá? Tem só esse X aqui, vou colocar ele aqui, menos 10 mais 30 dá 20, passa para o outro lado, menos 20, 180 menos 20, é isso, aqui 30 menos 10 dá 20, passa para o outro lado, menos 20, 180 menos 20 dá 160. 60. Muito bem. Aqui, para resolver esse sistema, eu vou multiplicar essa primeira aqui por menos 1, menos 1 vezes X dá menos X, menos 1 vezes menos Y dá mais Y, e menos 1 vezes menos 40 dá 40 positivo. Somando aqui, o X cancela com menos X, 3Y mais Y dá 4Y e 160 mais 40 dá 200. Quando a gente determina que o Y é igual a 50, dividindo ambos os membros por 4. Se Y é 50, eu volto a substituir aqui, por exemplo, X menos 50, que Y é 50, é igual a menos 40, somo 50 nos dois membros e acho que X é igual a 10. O gente, os itens D e E eu vou deixar para vocês, tá? A dica é que vocês, somando aqui, ah, esse quadradinho vale 90 graus, esse símbolozinho aqui representa o ângulo reto que vale 90 graus, ok? E aqui, como a gente tem de novo esse quadradinho, então a soma desse ângulo mais esse ângulo também resulta em 90 graus. Pessoal, qualquer dúvida, poste aí nos comentários e até a próxima aula.